Agora, eu vou tomar uma muda do professor que eu conheci lá, foi logo dele. E ele já teve tudo, eu vou tomar essa muda, eu acho que o professor está lá, eu vou tomar essa muda dele. Então, eu vou tomar essa muda dele. 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 Eu vou tomar essa muda dele.